Então, estamos aqui num momento, minha filha do meio, o Santiago, nosso amigo, estamos aqui avaliando alguns móveis da casa para poder vender, porque eu estou saindo da casa, né? Apesar de eu ter constitucionalmente o direito a casa, ter filho menor de idade, ter nascido aqui, que nasceram aqui, e ser o meu único imóvel, eles entenderam que eu, por alguma razão, já ganhei de 11 a 0, depois de 5 a 0, depois de 1 a 0, mas aí eles fizeram alguma coisa lá, uma recisória e resolveram que eu tenho... Então, eu estou vendo aqui que a gente pode, porque tem muita coisa, a casa é grande, né? Tem muita coisa, então a gente está dando uma olhada, é isso. Não é uma realidade, né? Eu tenho, por exemplo, amigos, é que passaram por problemas piores que esse, né? A vida é assim, acontece, mas é uma injustiça absurda, né? Mas as coisas vão se revelando aos poucos. Um beijão. Aí, minha gente querida, é isso aí, vida que segue, né? Vamos em frente, muita dor, muita dor mesmo, nossa, injustiça, injustiça, o Brasil é o país da injustiça, do absurdo, porque é inconstitucional, o cara comprou uma casa, bota aí a balinha em 20 milhões, por 700 mil reais, na calada da luta, com medo. Estou destruindo o meu emocional, tive um câncer, meu irmão. Um advogado que diz que é religioso, né? Tomás, espontalante, não tinha morrido, né? 20 anos, interessa, meu irmão, interessa. 20 anos de luta.